Eu tô saindo nessa porta agora E tô olhando pra trás Pra falar que você não pode ser idiota Te vi correndo sempre que eu te chamar Cê facilita o processo do choro descer Da arrependimento vir Esfregar na sua cara Que de novo eu usei você Tem que aprender a não me atender Cê me conhece, eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone, eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade rica Mas na verdade cê sabe é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Pro que eu sinta a gente lá fora Cê me conhece, eu me conheço Depois de uns copos secos Eu lembro o telefone Eu lembro o endereço Eu ligo e apareço Cê acha que é saudade rica Cê acha que é saudade rica Mas na verdade cê sabe é tesão E cê tá levando pro coração E quer que eu sinta saudade nossa Saudade é uma palavra forte Pro que eu sinta a gente lá fora Saudade é uma palavra forte Pro que eu sinta a gente lá fora Muito forte Obrigado 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 Obrigado.